O Internacional construiu mais uma grande vitória em sequência e está se aproximando das principais equipes neste campeonato brasileiro em busca da tão sonhada vaga na próxima Copa Libertadores. Depois da partida o técnico Roger Machado mais uma vez elogiou bastante o grupo de jogadores, definiu um novo titular, falou sobre o apoio da torcida ao atacante equatoriano Ener Valencia e também destacou bastante diversas atuações individuais, inclusive dizendo e pedindo para a direção renovar o contrato de um atleta para a próxima temporada. O Wesley aqui na zona mista do estádio Beira-Rio falou também sobre esse seu momento, as procuras que recebeu do futebol turco e principalmente do Besiktas e outros atletas falaram também aqui no estádio Beira-Rio e eu quero trazer alguns detalhes para vocês desse vestiário colorado. Antes não esquece, deixa o teu like no vídeo, te inscreve no canal e ativa o sininho das notificações para que estamos chegando aos 74 mil inscritos, então deixa o teu like, te inscreve e ativa o sininho para tu não perder nada, tá certo? E é claro que esse conteúdo e todos os outros tem o apoio e a parceria de KTO, KTO.com, onde a diversão acontece, aproveita o código Dias para tu ganhar 20% de freebet no teu primeiro depósito lá na KTO, tá certo? Bom, uma vitória importantíssima, 3x0 contra o Cuiabá, o Inter foi superior durante todo o jogo, não teve novidade em relação à escalação, era aquilo que a gente estava projetando com Gabriel Carvalho, Alan Patrick e Wesley, o Tabata fora por conta da contusão, inclusive o Roger falou sobre isso, aquela linha de quatro que a gente já imaginava, mais o Rochê no gol, tinha ali na lateral direita o Bruno Gomes, já que o Aguirre não foi relacionado, Vitão Mercado e também o Bernabé, que mais uma vez fez uma baita partida e ainda o Borrela na frente, 3x0, o Inter mereceu todo o jogo e agora volta para a oitava colocação, 38 pontos, tá 3 do Cruzeiro, que é o sétimo, lembrando, o Cruzeiro tem todas as rodadas disputadas, o Inter tem um jogo contra o Bragantino que vai ser na próxima quarta-feira lá em Bragança Paulista e tem um jogo ainda contra o Flamengo no Beira Rio a serem cumpridos, o Inter tem 24 jogos contra o Cruzeiro que tem 26 e o Inter está a 3 pontos, então tem totais condições de ser, quem sabe, ali na frente, o sétimo ou até o sexto colocado entrando no G6, numa faixa de pré-libertadores, vendo quem que vai ganhar a Sul-Americana e a Libertadores, que tem muita chance de ser um brasileiro, tem muitas equipes brasileiras na Sul-Americana e também na Copa Libertadores, deve abrir essa vaga e quem sabe o Inter buscando uma vaga para a próxima Libertadores. Bom, depois da partida o técnico Roger Machado, ele destacou bastante a atuação da sua equipe e ele falou que principalmente o que está sendo visto em campo é fruto da qualidade dos atletas e da organização do seu grupo de jogadores dentro de campo e que a facilidade encontrada nessa vitória de hoje contra o Cuiabá é por terem se preparado da forma correta no início da semana. Ele destacou que desde o início da semana ele falou para os jogadores que tinham que respeitar e cuidar com o Cuiabá, que era uma equipe que estava evoluindo nos últimos dois jogos principalmente, apesar de não estar numa boa situação e estar no Z4 do Brasileirão. O Roger também destacou sobre esse momento do Internacional, que vem de quatro vitórias mais um empate, cinco jogos de invencibilidade subindo na tabela do Brasileirão, que o jeito para se controlar esse ambiente externo, quando é ruim, é buscar não deixar as teorias do por que isso está dando errado, tudo que acaba sendo criado pela torcida ou pela imprensa, não deixar isso entrar no vestiário. E que quando o momento é bom, como é esse momento do Internacional, tem que buscar a realidade e manter os pés no chão. Ele disse que sempre vai ser realista se o Inter está bem ou se o Inter está mal. Ele disse que é evidente que a equipe está numa evolução e isso cria um otimismo grande, mas que ainda assim tem que seguir evoluindo, que não tem nada decidido. Sobre algumas atuações individuais, o Roger destacou bastante o Bruno Gomes, que foi mais uma vez mantido na lateral direita. O Aguirre ainda não foi relacionado, ele disse que está fazendo esse processo de condicionamento físico, pode ser que domingo ele volte contra o São Paulo, mas ele destacou que sobre o Bruno Gomes, o Bruno Gomes é o titular hoje. Ele até tinha falado algumas coletivas atrás que tentaria devolver o Bruno Gomes a condição de brigar pela segunda volância, ou primeira volância, mas que ele está jogando e está jogando bem na lateral direita e que ele não vai mudar isso e o Bruno Gomes vai seguir como titular na sua equipe. Inclusive ele disse que ele virou para o Bruno Gomes no início da semana e perguntou o que eu faço? Eu deixo tu jogando de lateral, tu quer sair daí? Ele falou que não, que queria jogar o Bruno Gomes para o Roger e que seguiria nesta função. Então ele disse que o Inter encontrou um lateral dos bons para esse lado direito que é o Bruno Gomes. Sobre outra questão individual, o Ener Valência. A gente viu muitas faixas apoiando o Ener Valência hoje com as cores da bandeira do Equador, com o nome do Ener Valência, o número 13, que é a camiseta que ele usa aqui no Internacional. Foi um movimento feito pela torcida organizada do Internacional, a Guarda Popular. E a gente viu o Ener Valência sentindo isso também. Ele foi atender os torcedores, tirou foto, jogou camiseta depois do jogo. E o Roger falou que ele é um momento coletivo. Ele começa interno e continua do ponto de vista externo. Então tem que dar esse carinho interno para o Ener Valência para chegar lá no externo e ele também receber esse carinho. Ele disse que o Roger Machado que ele viu poucas vezes um carinho tão grande ser dado a um jogador que estava numa fase ruim, como ele viu hoje no Beira-Rio, sendo dado para o Ener Valência. Bom, o Roger também destacou sobre a nova composição de meio, já que ele perdeu o Bruno Tabata e não sabe se ele vai voltar e não é tendência que ele volte na próxima rodada contra o São Paulo. Ele disse que a lesão do Bruno não tem, o Bruno Tabata, um grau grande, mas que vai demandar um tempo e que ele tem ali Tabata, Wesley, Prado, Wanderson e que assumem com características diferentes a mesma posição, mas que faz a equipe não perder contundência e que os movimentos, por exemplo, do Thiago Maia, do Alan Patrick, ajudam nesse sentido. E aí ele fala sobre outra atuação individual para a gente fechar o que falou o Roger na sua coletiva, Gabriel Mercado, que fez um golaço aqui no estádio Beira-Rio, um gol maravilhoso que fez o Gabriel Mercado. Ele teve que girar o corpo. A gente está falando de um zagueiro de 1,84m, 1,85m, de quase 40 anos de idade. Fazer um gol desses que o Gabriel Mercado fez? Cara, foi um baita gol que fez o Mercado e ele disse e ele já fez o pedido, inclusive aqui na entrevista coletiva, para o José Olavo Bisol, vice de futebol do Internacional e para o presidente Barcelos, para que renovem o contrato do Gabriel Mercado, que como a gente já destacou aqui no canal, tem vínculo até dezembro e aí já pode inclusive assinar um pré-contrato. E a gente sabe que as renovações do Mercado sempre foram renovações que custaram mais tempo no Inter. Ele sempre chegava no final do ano com o contrato terminando para renovar para mais uma temporada. É o que tudo indica, é um pedido do Roger e isso deve acontecer. Bom, alguns jogadores falaram por aqui. Primeiro, o Rafael Borré na saída de campo. Ele disse que a equipe encontrou boas soluções na partida, que o trabalho vem sendo bem feito e que é um esforço grande de todos e que todos estão fazendo melhor pensando no clube. E que mais importante do que qualquer atuação individual, do que o seu gol que foi feito aqui hoje no Beira-Rio, são as vitórias que deixam o Inter vivo na briga por uma Libertadores. E o Borré também falou sobre o momento do seu companheiro de ataque, o Ener Valencia. Ele disse que o Ener é um cara muito importante para o grupo, que ele dá muito, muitíssimo inclusive para o grupo de jogadores e que ele fica muito feliz pela recepção que a torcida fez para o Ener Valencia e que é um cara que vai seguir ajudando o Internacional no restante da temporada. O Wesley falou aqui na zona mista do estádio Beira-Rio e ele repercutiu um vídeo que eu trouxe essa semana. Vocês lembram o vídeo que eu trouxe, que teve uma ótima repercussão, que a gente falou sobre o treino do Roger, o jogo de periferia, atrair o adversário para os lados do campo e criar oportunidades pelo meio ou vice-versa? O Wesley falou sobre isso, ele disse que é um jogo de atração, que eles têm trabalhado com o Roger, onde atrai o adversário para onde eles querem, para depois ir para onde quer e que é um jogo de comunidade que vem deixando a equipe também mais à vontade. Sobre o campeonato do Inter, ele disse que a gente está com uma realidade de que dá para se classificar com vaga direta para a Libertadores, mas que tem que ir vendo jogo a jogo e subindo de posição e que o campeonato do Inter é um campeonato de jogo a jogo também. E o Wesley falou sobre as procuras que ele recebeu do Besiktas da Turquia. Ele disse que até o momento foram só sondagens, que foram questões que surgiram na internet e não passaram disso e que a minha cabeça está focada, e que a cabeça dele, nesse caso o Wesley, está focada no Inter até o final da temporada. E aí eu quero para a gente fechar, destacar dois personagens também que falaram, tá? O D'Alessandro e o Alan Patrick, que deram entrevista aqui para o Sport TV, para o Roger Flores que estava aqui no Beira Rio, para o programa Boleiragem do Sport TV. O Alan Patrick falou sobre esse seu retorno aos gramados, que ele voltou, voltou primeiro no banco, com o Gabriel Carvalho se destacando no time titular, voltando de uma lesão. E ele disse que sabe o nível do futebol brasileiro e do campeonato brasileiro, que é uma competitividade muito alta e que ele agradeceu muito ao departamento médico e a todos no clube para conseguirem acelerar esse seu retorno aos gramados. O Alan Patrick tinha uma previsão de ficar quase dois meses fora dos campos e voltou muito antes disso. Ele disse que também está muito feliz pelo momento da equipe, que vem numa evolução muito boa. E o D'Alessandro destacou sua chegada nessa função como diretor esportivo do Inter, que olhando de fora tem uma mudança de treinador que acontece e aí muda estilo, jeito, filosofia e tem que dar tempo que o futebol não se resolve em uma semana dentro e fora das quatro linhas. Ele disse que o Roger demorou um pouquinho, que é um processo natural também essa demora que teve o Roger para ter os primeiros resultados e impacto dentro de campo e ele disse que é um processo totalmente normal, que a equipe na visão dele precisava, na leitura dele, trabalhar mais e de tempo. Só isso que precisava, era tempo para poder trabalhar. Ele disse que ele chegou e teve a importância da chegada do Paixão também para ajustar a questão física, que faltavam algumas coisas, mas que o que ele pode fazer nesse meio tempo foi conversar com o grupo e a gente está vendo esse reflexo dentro de campo. Bom, o Inter está de folga amanhã, terça-feira, representação na quarta e eu volto amanhã para a gente ter mais conteúdos aqui no canal, tá? Deixa o teu like no vídeo, te inscreve, ativa o sininho das notificações que eu volto para falar mais do Colorado. Beijo, um abraço e até a próxima.